Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Janotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Mutirão Cidade Limpa chega ao Murumbi e região. Prefeitura prorroga chamamento público para distribuir sementes de feijão a pequenos e médios produtores rurais. E ainda, chegou o maio e tem programação do Procon Móvel. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia iniciou no último sábado, dia 29 de abril, mais uma edição do Mutirão Cidade Limpa. Desta vez, a ação ocorre no Murumbi e arredores. O objetivo é reforçar o combate ao Aedes aegypti e ao avanço das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade. Pela manhã, a Força-Tarefa, composta por mais de 200 servidores e grandes maquinários, esteve em vias dos bairros Morumbi, Residencial Integração e Alvorada. A Força-Tarefa reúne ações de limpeza e manutenção com foco na saúde pública. Só no primeiro dia, o trabalho permitiu a coleta e destinação adequada de mais de 297 toneladas de entulho, lixo, objetos diversos e massa verde que estavam em lotes vagos ou que foram retirados de dentro dos imóveis da população local que contribuiu com a ação. Além disso, por meio do trabalho dos agentes de endemias das zoonoses, mais de 1.300 imóveis já foram vistoriados e, com isso, mais de 3.200 criadouros do mosquito eliminados. Quem traz mais detalhes é o coordenador do Programa Municipal de Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes, José Humberto Arruda. Temos servidores, temos máquinas, temos uma vontade acima de tudo, mas é necessário que haja o envolvimento das pessoas do bairro. Elas precisam querer entregar, nós não podemos tomar. Elas precisam abrir a porta para que o agente entre lá dentro, identifique os problemas e peça para dispensar. Ela dispensando, todo o investimento terá valido a pena, porque nós vamos remover ovos, vamos remover focos criadouros, ainda chove. E isso vai dar um impacto nessa transmissão que acontece no local. O mutirão Cidade Limpa segue, nesta semana, os bairros com equipes das Secretarias de Obras, Saúde, Serviços Urbanos e Trânsito e Transportes, além do DMAI. O trabalho envolve maquinários e equipamentos para execução de operação tapa-buraco, sinalização, capina, roçagem, fumacê, hidrojateamento de vias, capina, roçagem, catatreco, coletas de lixo, entulhos de recicláveis e visita de agentes de endemias, entre outros. Prorrogado o prazo para produtores se cadastrarem para o recebimento de sementes de feijão. Mais uma ação de apoio aos pequenos e médios produtores rurais. Por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e a EMATER, a previsão é da entrega gratuita de 214 sacos de feijão carioca de 10 quilos, sendo um para cada produtor habilitado. A classificação será por ordem cronológica. O cadastro dos interessados deve ser feito até às 16 horas, no dia 19 de maio. Para se habilitar, o produtor rural deverá enviar as cópias do RG e CPF para o e-mail O cadastro é feito pessoalmente no anexo da Agropecuária. O endereço é Avenida das Gameleiras, número 10, bairro Jaraguá. O PROCON divulga cronograma mensal do atendimento itinerante. O PROCON móvel oferece atendimentos hoje na Praça Tubal-Vilela, dando início à programação que percorrerá cinco bairros ao longo do mês. São eles, Jardim das Palmeiras, Monte Hebron, Maravilha, Paquembu e Laranjeiras. Vale lembrar que na Praça Tubal-Vilela, o veículo está presente todas as segundas e terças-feiras de maio. Os atendimentos ocorrem sempre do meio-dia às cinco da tarde. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, impéstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. Quer saber as datas e endereços detalhados? Acesse o portal da Prefeitura e confira. Chino de Notícias Busão Social O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estacionou hoje no bairro Nossa Senhora das Graças. Os atendimentos são gratuitos e ocorrem de oito e meia da manhã à uma da tarde na Avenida Siqueira Campos, esquina com a Rua Acre em frente à UBSF do bairro... A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Terça é dia de feira no Parque do Sabiá. A Feira Novo Agro acontece hoje das quatro da tarde às sete da noite. Organizada pela Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro, a feira traz variedade de produtos agrícolas, como panificação, confeitaria, orgânicos, artesanato e muito mais. E um lembrete para aposentados e pensionistas nascidos em maio. O Instituto Previdenciário dos Servidores Municipais e Prêmio começou com o recadastramento anual. O procedimento conhecido como prova de vida traz espaldo para o recebimento do benefício em dia. Basta ir até o IPREMO ou agendar visita. O endereço é Rua Bernardo Guimarães, 125, no centro. Anote aí o telefone para tirar dúvidas. 3239-6700. Repetindo, 3239-6700. Chino de Notícias A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade Responsável pela edição Alex Rocha Tradução em Libras Amanda Valentim Responsável técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Cariman Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Até mais! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais Conte mais! E aí PEDRO